Fala, bando de louco ligado aqui na Corinthians TV, treino neste sábado pela manhã, o último antes da partida contra o Água Santa, amanhã, 4 da tarde, no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. E o dia começou aqui na academia, com muita atividade física. E o dia começou aqui na academia, com muita atividade física. Para o jogo contra o Água Santa, o Corinthians tem dois desfalques certos, o zagueiro Gustavo Henrique e o técnico Antônio Oliveira. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e vão cumprir suspensão automática. Quem comanda o time à beira do campo amanhã é o auxiliar técnico Bruno Lazzarone. É um clube grandioso, um clube importante no cenário nacional e internacional. Não deixa de ser um orgulho para todo mundo que tem essa oportunidade. Bruno, muda o que quando o auxiliar assume o time de fato? Acho que a presença do líder sempre é importante, próximo da equipe, a principal liderança é o Antônio. Mas a gente minimiza isso como uma forma de se organizar bem, já planejar bem as possíveis situações que podem ocorrer dentro do jogo, para a gente já se adaptar diante daquilo que ele já pensou a respeito. Vamos ao passo a passo. O contexto é o mesmo, vocês se conhecem muito bem, então eu acho que na prática muda mais a figura da pessoa do que é propriamente modelo, estilo. É exatamente isso, porque todo jogo a gente elabora o plano de jogo, quem toma as decisões são o Antônio, a respeito das substituições ele já também se antecipa antes mesmo de começar o jogo, se estiver ganhando, se estiver perdendo, se estiver empatando, se estiver bem, se não estiver bem, então tudo isso a gente acaba antecipando. Claro que no jogo às vezes muda um pouquinho esse planejamento, mas a gente segue dentro de uma linha, dentro de uma organização. Este foi o sábado aqui no Corinthians, e se você gostou, deixe seu like aqui na Corinthians TV, e você já sabe, para não perder nada do que acontece no nosso dia a dia, inscreva-se nas nossas plataformas digitais, baixe também o aplicativo Universo SCCP e fique por dentro de tudo o que rola no dia a dia aqui do Timão. A gente se vê, tchau!